Os animais de estimação estão cada vez mais presentes nos lares dos brasileiros e o mercado pet segue em alta com projeção de crescimento. Empresários do segmento no leste de Minas estão otimistas com o mercado aquecido. Tá aqui a reportagem de Vivian Dias, pode balançar. Um levantamento realizado pelo Instituto Pet mostrou que em 2021 o mercado de produtos, serviços e varejos cresceu 27%, o que representa um faturamento de 51,7 bilhões de reais. Foi este crescimento que inspirou David a abrir o próprio negócio nesse segmento. Há três meses ele inaugurou uma loja no bairro Nossa Senhora das Graças e tem dado certo, são mais de 20 atendimentos por dia. A prestação de serviço é o que mais o pessoal tem procurado, que é o banho tosa, nossa clínica veterinária e tudo mais. A gente trabalha com toda a linha de acessórios, a gente trabalha com todas as melhores marcas de rações, temos também acessórios para peixes, para aves, então a nossa loja é 100% completa hoje no Mundo Pet. Pais e mães de pet estão cada vez mais comuns e o mercado disponibiliza uma infinidade de produtos, como por exemplo, a alimentação, acessórios, comedouros e, claro, roupinhas para os animais, afinal, eles fazem parte da família. A gente fala isso, né? O pet deixou de ser animal para mim da família há muito tempo, a gente tem um cuidado e um carinho, assim, tremendo pelos cães, pelos gatos, eu tenho cão, eu tenho gato, então, assim, a gente tem uma preocupação como da família mesmo. E por falar em fazer parte da família, Luciana considera a cachorrinha Luma, de três anos, como uma filha. Os cuidados vão muito além dos pelos escovados e acessórios. A gente dá o banho semanal, né? Leva no pet para escovar os dentinhos, lavar o ouvidinho, escovar o pelo, tem que ter esses cuidados, porque cachorros desse tipo de pelo, eles embolam muito, então precisa ter, né? É isso, corta as unhas, como se fosse um filho. Usa shampoo antialérgico, porque não é qualquer shampoo que pode, entendeu? A alimentação diária é ração, não pode dar qualquer coisa para eles, tem que manter o cartão de vacina em dia. É, cachorro que fica dentro de casa, né? A gente tem que ter cuidado para não adoecer. Esta clínica veterinária, localizada na Ilha dos Araújos, costuma atender em torno de 100 pacientes por semana. Os serviços mais procurados são atendimento clínico e oncológico. Eu tenho muito paciente, às vezes, que foi feito por um outro colega, uma retirada cirúrgica de um câncer, e aí o colega me encaminha para a gente completar esse tratamento. Tenho muitos pacientes em quimioterapia, né? Que a gente faz também a quimioterapia em cães e gatos, né? E a gente tem muitos pacientes também que às vezes vêm até de outras cidades para tratar o câncer por completo comigo. Então, principalmente hoje, o nosso atendimento é o clínico e também a oncologia. A veterinária enfatiza que é sempre muito importante o animalzinho ser acompanhado frequentemente por um profissional. Com esta assistência, é possível identificar características de cada espécie, que vão ajudar, inclusive, na escolha de produtos disponíveis no mercado. Regiões também influenciam. Um animal que mora, às vezes, no sul do Brasil, não tem tanta leishmaniose quanto a gente tem aqui na nossa região. Então, é um animal com o maior cuidado com vacina contra a leishmaniose. É um animal que vai para o hotelzinho, ele precisa de uma vacina, às vezes, para a gripe. Ele vai se expor a um ambiente com mais animais. E as nossas vacinas virais, né? Contra a raiva e contra outros vírus, são sempre importantes estarem sempre em dia. Agora, quanto a xampus, caminhas, eu acho que a gente tem que conhecer o animal para a gente saber o que é o melhor para ele. Tem animais que não gostam de caminha. Eles gostam do chão geladinho, né? Porque a gente mora numa cidade quente. Agora, tem animais que eles gostam do aconchego, eles gostam da caminha, gostam de ficar pertinho do dono. Então, isso, a gente tem que conhecer o animal para saber qual é o melhor para ele. A cachorrinha Jade está há três anos na família de Rafaela. A tutora traz o animalzinho todos os meses ao veterinário. Se preocupa com a saúde. E assim, demonstra todo o amor e carinho que tem por Jade. Em casa, ela nem parece que tem cachorro, porque ela fica tão quietinha, que a minha mãe fala assim, gente, ela para servir, para olhar o quintal, não serve não, mas para ser companheira nossa, ela é a nossa vida. Aí, aviva os pets, né?